O que é isso aqui? Eu achei que a gente não tem um gozo mas não tem que estarear e a gente não tem que ser gostaria me dar até que eu me engano gostaria... gostaria de ir gostaria... gostaria... né? Meus teus meus 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 teus Uh, eu... eu teus A CIDADE NO BRASIL 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 Ça, carinho o rumbo DACA будет te du�� undי�ten. Não, não como é. Eu não sei lá, ninguém está vendido. Todos os rumbo DACA não vai venderem, agora não vou fazer você dar você eso. Aqui quem David эконом importa? Todas o rumbo Habermas não aceite. Eu não enfrae. Você sabe? Todas as menores daqui, atrás, ele tem essa�ha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não Tchau.